Nos primeiros meses de 2022, quase 40 ocorrências de resgate e afogamento já foram registrados aqui em Sergipe. Os dados preocupam principalmente o corpo de bombeiros e acende alerta aos banhistas. As praias são o roteiro perfeito para quem quer se divertir nos feriados prolongados e ainda apreciar os encantos da natureza. Mas é importante estar atento aos perigos de não conhecer a região em que se nada, ou até mesmo a profundidade. De janeiro a abril deste ano, foram registradas 36 ocorrências de resgate e afogamentos. Infelizmente não tivemos óbito nessas 36 ocorrências, mas tivemos essa fatalidade no final de semana com um rapaz de 20 e poucos anos de idade. E aconteceu que ele entrou ali na água, ali na Coroa do Meio, e teve esse acidente aí, infelizmente, com esse afogamento. Tivemos também sete óbitos esse ano, sendo que um na Coroa do Meio, como eu acabei de citar, e mais seis ocorrências, sendo cinco no interior do estado e a outra ocorrência que foi ali próximo ao Parque dos Cajueiros. Além dessas ocorrências, o Corpo de Bombeiro também trabalha com a prevenção e realizamos, de janeiro até hoje, mais ou menos 1.800 prevenções. No último feriado foram registrados dois afogamentos com vítimas fatais. Um deles de um homem de 28 anos, na Praia dos Artistas, aqui na Coroa do Meio, próximo à região do Farol. O outro de um adolescente de 17 anos, em uma pedreira em Nossa Senhora do Socorro. Os dois casos acendem o alerta para os cuidados. A Praia da Coroa do Meio foi sinalizada como a mais perigosa em Aracaju por causa da profundidade. Devido à influência do rio sobre o mar, há mudanças na dinâmica da areia desta região da orla, formando pequenas piscinas que, com aumento da maré, ficam imperceptíveis para os banhistas. E aí é que mora o perigo. O Corpo de Bombeiros vem realizando um trabalho de prevenção, orientando as pessoas quanto aos perigos no local. Esses locais mais perigosos, eles são sinalizados. Nos locais onde tem as bandeiras vermelhas, são os locais onde tem buracos, onde tem correntes mais fortes, correntes de retorno, onde as pessoas, se entrarem na água, podem ser levadas pela corrente. E o Corpo de Bombeiros, ele faz ronda diariamente nesses locais. Mas é muito importante que as pessoas contribuam e prestem bastante atenção a estas recomendações do Corpo de Bombeiros. Outro alerta feito é sobre a ingestão de bebidas alcoólicas. O uso não é recomendado quando for realizar o programa. Caso o banhista perceba alguém se afogando, o conselho é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros e não tentar realizar o resgate por conta própria. As pessoas que observarem essa possível vítima, elas devem estar sempre de olho, ver alguém que está próximo, solicitar, pedir que ela solicite o Corpo de Bombeiros, através do 193, procurar um guarda-vidas. Não é interessante que a pessoa lá entre na água, é muito perigoso, porque a pessoa não tem a técnica adequada para fazer ali o salvamento e acaba podendo virar uma outra vítima. O que ela pode fazer também? Ela pode pegar algum material de flutuação. É muito comum as pessoas estarem jogando bola, jogar ali uma bola, jogar uma garrafa vazia, verifica se tem alguém com uma prancha de surf ou bodyboard. e ali verifica esse material e passa ali para aquela vítima, até a chegada de um socorro.